Oiê, hoje eu vou fazer uma mini cheesecake de laranja com base de chocolate e mais duas versões do Control Fizz, que é um drink super refrescante que vai servir pra acompanhar essa mini cheesecake. Vamos fazer? Eu vou começar processando 10 biscoitos de chocolate recheados e nessa cheesecake eu não vou adicionar manteiga aos biscoitos e nem vou levar pro forno pra assar a basezinha, porque o recheio do biscoito já vai servir pra juntar essa massinha e formar a base do cheesecake. Do cheesecake ou do cheesecake? Com as bases prontas dos meus mini cheesecake, eu vou bater 250ml de creme de leite fresco com 70g de açúcar refinado e as raspas de uma laranja. Eu vou bater esse creme de leite em um ponto de chantilly leve, porque depois eu ainda vou acrescentar o creme cheese e continuar batendo. Aí é bom porque não corre o risco dele virar manteiga. Eu vou deixar o meu chantilly na geladeira e enquanto isso eu vou tirar 60ml do suco da laranja. Junto aqui com o meu suco eu vou colocar uma colher de sopa mais uma colher de chá de gelatina em pó sem sabor e em color. Aí eu vou deixar ela hidratar um pouquinho, assim mais ou menos uns 5 minutos. Enquanto isso eu esquento uma água, na verdade não vou ferver, só amornar mesmo a água, pra colocar o meu potinho dentro e dissolver essa gelatina. Se você quiser você pode fazer isso no micro-ondas também. E clique aqui pra ir lá no vídeo e saber como hidrata a gelatina tudo certinho. Agora junto aqui com o meu chantilly batido eu vou colocar 2 colheres de sopa de control, 200g de creme cheese em temperatura ambiente e a gelatina dissolvida. Vou bater tudo e colocar nas forminhas até o topo. Depois é só levar pra geladeira por 4 horas e enquanto isso eu vou te ensinar a fazer uma calda de laranja deliciosa. Pra geleia eu vou começar colocando a casca de uma maçã. A casca da maçã tem bastante pectina e isso ajuda a engrossar a geleia. Eu também vou tirar a casca de 3 laranjas Bahia e cortar em cubinhos pequenos. Essa casca eu vou tomar o maior cuidado pra não tirar a parte branca porque essa parte branca vai deixar amargar. Depois eu vou juntar na panela 40g de açúcar cristal e 500ml de suco de laranja mais água. Ou seja, você pesa o quanto que deu de suco das 3 laranjas que a gente tirou a casca e o que faltava você completa com água. Por último é só levar pra cozinhar com a panela tampada por 30 minutos em fogo médio baixo. Depois é só tirar a tampa da panela e deixar a água reduzir até chegar num ponto de geleia. No final do processo, quando a geleia estiver pronta, eu tiro a casca da maçã da geleia e daí fica só a geleia de laranja mesmo. Pra casar com os meus mini cheesecake de laranja, eu vou fazer duas versões do Control Fizz. Pra minha primeira versão, além dos ingredientes normais do Control Fizz, eu vou usar mais 20ml de água de flor de laranjeira e uma fatia de laranja e baía bem gostosa. E pra segunda versão, eu vou usar alguns mirtilos congelados e umas folhinhas de hortelã que vai ficar bem refrescante. Vai trazer o aroma, né? Vai trazer o aroma, vai trazer a malemolência, vai trazer... O mirtilo me lembra que eu tô num campo de lavanda, assim ó, correndo. E o de laranja, te lembra o quê? Me lembra estar na Bahia, com o pé na areia, comendo um gomo de laranja na mão, assim ó. Os drinks ficaram deliciosos, agora é só finalizar o cheesecake. Eu vou tirar da forminha, tirar a basezinha de baixo, depois colocar um pouco da geleia por cima e uma hortelãzinha pra decorar. Foi óleo gordo, seu! E se você gostou desse vídeo, dá like aqui embaixo, compartilha em todas as redes sociais e quando fizer as receitas, posta lá no Instagram com a hashtag ICKFD e aproveita pra me seguir. O meu é arroba IQuedQFourDesert e o meu Twitter é arroba ICKFD. Nos vemos na próxima semana com mais uma receita deliciosa. IQuedQFourDesert e você!